A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, ela Oi, cara Tudo bem? Como está essa noite? Tá melhor? Ah, que pena Você quer que eu tenha um filho meu pai para a viagem? Eu não quero Por isso você não me lembra Eu consigo ter uma história O pai da Yara já tinha ido lá e curado o Goiásim Os irmãos dela não gostavam dela Vejam assim Eu não gosto dela Nossa, eu faço a energia da Yara, não Eu também não gosto dela Porque na verdade eu tenho raiva dela E eles tiveram uma ideia Então se a gente matasse ela A gente matasse ela A gente É, que boa ideia Ao adormecer Eles dois vão e tentam matar ela Mas ela tem ouvido Bastante aguçado E ouviu o plano dos irmãos Em vez dela matar Eles matarem ela Foi ela que os matou E aí a Yara fugiu com medo da reação do seu pai O outro dia O pai da Yara viu os irmãos dela mortos E ela tinha sumido Ai meu Deus, meus filhos Onde está minha filha Yara? E aí o pai da Yara realizou uma música implacável E conseguiu finalmente se encontrá-la E era onde você estava Ou você matou seus irmãos? É... Eu matei 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 E aí quando ela cantava Vinha vários homens por Por um encanto do canto dela Que era o cantador e atraía os homens O que esse homem foi maté Será que é que foi para vocês? E aí, com o passar do tempo Ela levava os homens ao fundo do rio E os cegava E casava com eles E vários índios deixaram de passar perto do rio Ao entardecer Eu vou contar Que tristeza Não veio ninguém Eu gostaria de ver meu pai E meu sarai E fim E fim Eu gostaria de apresentar A lenda da festa de ovo Na semana de a dia E os pais e a mãe estupida Espantaram-se Como é linda essa criança Ela é tão branquinha Branquinha como a rodada Como vamos chamar a nossa criança Vamos chamar de bonita Nossa filha pouco come Vamos dar um pouco de água para ela E pouco bebe também Nossa filha já está com 3 anos Como ela está em grande Não estou com braço Não é bom Todo da aldeia Eu gostaria de usar a nossa filha Mas ultimamente Ela está dando tão fraquinha Mesmo fraquinha Ela é o sorriso Eu estou com isso Uma bela manhã Noni Não se levou toda a vida Que? Pajé Pajé Vem a ver o que aconteceu com a Mani Vou dar ervas e bebidas Para essa menina A Mani Isso aqui é muito doente Mesmo com dores E só Vamos ter que enterrar A nossa própria Oca Uma coisa Uma coisa Vamos ter passado Fazem Jorando Deus faz Vem da raça Vamos regar 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 Eu também Não rego Vamos regar Vamos regar Vamos regar Eu sempre Assim Ele E é branca por dentro da nossa mãe Mora em Ria Que nem as indiasinhas Muitas vezes É branquinha por vir Como vamos chamar esse alimento De manioca Manioca por quê? Porque manioca é o da pele E o que é interessante Vamos E perceberam que todos que comiam Esse alimento Cresciam fortes e corajosos Transformaram as plantas em alimento E até hoje, entre os índios Do norte e do centro do Brasil É um alimento muito importante E no Brasil, quem é que não gosta de mandioca? Eu Bom dia, sexta hora Hoje a gente vai A gente vai saber um pouco da onda É um alimento da praia Dois d'água Entre um lado, o chacuelo Com o mundo Com as duas aulas Um baço estendal de areia É orgulho da beleza Agura Sobre a luz do luar Conta-se primeiramente Que houve ali Uma aldeia Que o índio Cruzefe É o Japorano Eu sou Japorano Sua filha Apaixonou-se ardentemente Por um jovem da vida Ai, comida linda O jovem está tudo fraco Ele resolve interagir Oi, como você se chama? Meu nome é Alon E? E o senhor? Bom dia Ó Eu estou nem conhecendo Depois do tempo Se torna um aluno E as coisas Como se apaixonou Dá pra Dá pra Mas ele Se for E foi muito bem Igualmente Provocou Mas eu tenho a paixão Da mãe d'água Só para mim É muito Muito melhor Venha comigo Para o meu cartão Os puseiros e mal Nós não teremos Que o índio Que o índio O que o índio De poder De poder Só tem que ajudar Com os todos A gente Saiu De poder Estudar Na profundidade Do mar E o jovem Procediu Para a própria Com a misteriosa Mãe dada Que possuía Uma linda E encantadora Que o índio Que notizou E acusou Para a própria Com o seu vento E ao seu vento E ao seu vento E ao seu vento Perdendo-se para a própria Seu vento de amor Meu Deus Meu Deus Perdendo-se para a própria Seu vento de amor E ao seu vento A fria de Itaparam A carameira Desolação Seu pai É um sol O amor Que não é Que não é Que não é Que os povos Politoxas A não Se alimentar Lamentando, se passou no praia da fila Com a esperança que a pessoa avança Saindo, agrava, voltando dos mares Ou aqui é a praia E assim vai ser visto pela praia da fila A mão que a mãe que ela vai ser apelado E resolveu a sua vida E a sua vida não vai ser apelado A morte resolveu Calma! Calma! Morre Morre Amiga, você morreu Oh, isso se chama Oh, não dá Ei, Cláudia Fé Ficou F Inter F***, já f***